E atenção motoristas, os radares eletrônicos devem ser instalados novamente em Cuiabá nos próximos dias. A medida adotada pelo prefeito Mauro Mendes do PSB atende a um termo de ajustamento de conduta feita pelo Alencastro e o Ministério Público Estadual, acordo que estava sendo descumprido pela Prefeitura e que é passível de multa e pasmem, há outros 20 táxis pendentes sobre outros assuntos. Mas afinal, o que acha a população sobre a retomada dos famosos e polêmicos pardais? É o que você vai saber na reportagem. A volta dos aparelhos eletrônicos utilizados para medir a velocidade dos veículos pelas ruas das cidades está com os dias contados. A medida gera diversas opiniões entre a população. Eu penso assim, se não ficar camuflado os radares e fazer uma conscientização para o povo da instalação desses radares, eu aprovo. Isso aí vai ser só problema, né? Só problema para o povo matro-grossense, né? Para mim, eu acho que não gira isso aí, não. Sou a favor, ela vai reduzir essencialmente os acidentes. Acho que teria que ser, depois que as obras estiverem prontas, aí sim. Porque o trânsito já está parado agora, com os radares vai ficar mais parado ainda. De acordo com o prefeito Mauro Mendes, os radares devem ser instalados o mais breve possível. Isso porque o termo de ajustamento de conduta firmado pelo ex-prefeito Chico Galindo, em 2012, que visava a instalação dos equipamentos, até 30 de novembro do mesmo ano não foi cumprido e vem gerando multas para o município que podem chegar até 5 mil reais por cada dia de atraso. Eu vou cumprir todos os ditames legais. E se assinou um termo de ajustamento de conduta, isso passa a ter força. É um título extrajudicial que pode ser executado. Então eu vou cumprir, e é isso que eu procurei o tribunal. Para que me desse um tempo, para que eu pudesse, primeiro, conhecer todos os taques. A informação preliminar que eu tenho são mais de 20 assinados. Então em breve eu terei um levantamento de todos os taques que foram feitos, o que representa cada um deles, quais os acordos que foram feitos cada um deles, quanto de multa isso tem gerado ao município e o que foi feito até agora. Os radares já foram utilizados em Cuiabá. Os aparelhos virou objeto de polêmica devido às multas geradas aos motoristas e há 11 anos a cidade não conta com a fiscalização eletrônica no trânsito.